Quando falo que crossfit mata, você acredita? Será que é verdade? Então é de hoje, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Mizo. Neste canal aqui eu falo basicamente sobre crossfit, dou dicas de treinos, dicas e acessórios que podem te ajudar a melhorar a performance. Falo sobre conceitos no treino e falo sobre aspectos aí que eu acho importante todo mundo que pratica crossfit saber. E no caso do vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa que chama rabidomiólise. Já ouviu falar disso? É importante você saber disso. Por quê? Como eu falei lá no começo, você pode morrer por causa dessa tal de rabidomiólise. Então fica atento aí no vídeo. No final aí eu falo os exercícios que você precisa tomar mais cuidado aí quando for fazer a prática para não correr risco de sofrer desse mal aí. Rabidomiólise está aí na definição do Wikipédia. É uma síndrome de destruição do músculo esquelético. Eu já vi algumas pessoas, algumas traduções aí, ou algumas origens aí da etimologia da palavra. O que eu posso afirmar com certeza. Mio, músculo, lisa e quebra. Então quebra de músculo. Eu tentei procurar aí rápido, mas aí com uma ideia geral de quebra do músculo isso funciona. Faz sentido ser para o músculo estriado porque a gente tem o músculo cardíaco, a gente tem o músculo liso e o músculo estriado que é o músculo que reveste os ossos. São os três tipos de tecido muscular que a gente tem. E a rabidomiólise costuma acontecer nesse músculo estriado. Não tenho certeza se ela pode acontecer no coração e nas vísceras, nos órgãos. Se algum médico souber aí, comenta aí para me corrigir. Mas o que eu sei é que no músculo estriado, no músculo esquelético, é onde ela acontece. E o que é isso? A rabidomiólise era algo que não era muito frequente em atividade física. A rabidomiólise acontecia quando, por exemplo, pessoas se acidentavam. Então, estavam no carro, sofriam um acidente de carro, batiam o carro ou estavam em algum lugar que desabava alguma coisa em cima. E aí, pelo trauma, pelo impacto, seja do carro ou seja de uma viga, alguma coisa que caiu, batia no músculo, rompia músculo. E esse músculo soltava aí alguns pedacinhos dele na corrente sanguínea. E a hora que esses pedacinhos chegavam no rim, podia sobrecarregar o rim da falência renal. E por isso que as pessoas podem morrer por rabidomiólise. E por que é importante a gente saber da rabidomiólise, né? Quando a gente faz o curso nível 1 do CrossFit, level 1, no curso eles citam a rabidomiólise. Eles falam que existe essa síndrome aí que pode acometer quem pratica CrossFit. Mas não é algo assim que eles davam muita ênfase. Eles só davam uma citada no curso e falavam, não, estuda porque isso tá no guia. Então quando você faz o level 1, você tem palestras e partes práticas pra aprender os movimentos do CrossFit, pra aprender a ensinar tudo. E tem alguns conteúdos teóricos. A rabidomiólise é um, só que eles não dão palestra sobre a rabidomiólise. Não dão nenhuma aula, não falam nada sobre o assunto. Pelo menos não falavam, tá? Mas tinha esse conteúdo dentro da apostila de estudos. E esse conteúdo caia na prova. Então era um tema que é de ciência da CrossFit. A CrossFit sabe que isso pode acontecer. Mas não é um tema amplamente divulgado. Talvez com uma certa razão ali, porque não era algo muito frequente. E a rabidomiólise é algo que não era muito frequente pela atividade física. Ela era causada mais em acidentes e tudo mais. Mas eu soube de alguns casos, bem no comecinho da CrossFit, assim, de pessoas que foram fazer CrossFit, tiveram rabidomiólise. E aí, assim, pelo que aconteceu de exercício e tal, nem os médicos sabiam direito o que tinham que fazer. Porque não era algo comum, né? Ter um paciente com rabidomiólise induzida por exercício, né? Normalmente não é um pensamento que os médicos ali, os plantonistas, sei lá, o pessoal que tá na emergência pensava. Ah, ele deve ter rabidomiólise e vão tratar isso. Não, porque na verdade era atividade física, exercício. Eu soube de casos de que paciente que quase morreu por causa disso, né? Sorte que eles há tempo conseguiram descobrir, testaram lá a creatina quinase do paciente, viram que era rabidomiólise e rapidamente trataram. E aí, por que eu tô falando desse assunto aí? Porque, assim, eu acho que é importante quem pratica CrossFit saber dos riscos. Por quê? Se você sabe que existe isso, você pode controlar isso, tentar diminuir os riscos, né? Pra você não ter isso. Então, vamos lá. Como é que isso pode acontecer? Como é que a rabidomiólise pode acontecer, né? Como eu falei, ela é quebra de músculo. Mas como é que isso pode acontecer com atividade física? Basicamente, assim, quando a atividade é muito intensa, o esforço é muito acentuado, a intensidade muito alta, você pode ter a própria degradação do músculo pelo fato do esforço exagerado. É difícil? É... nem tanto, né? Porque a gente tem visto que os casos estão aumentando. Tanto é que... Outro dia eu tava vendo umas notícias sobre a própria rabidomiólise, que lá nos Estados Unidos, o conselho médico deles tá adotando. Olhar a creatina quinase, que é um dos indicadores pra saber que a pessoa está com rabidomiólise, se tornou um teste mais frequente. Isso quer dizer que os casos de rabidomiólise lá nos Estados Unidos aumentaram muito. E a gente sabe que, assim, pelo contato que eu tenho com os alunos que trabalhavam ali no Hospital das Clínicas, a gente sabe que no Brasil é a mesma coisa. A gente tem um número maior de pessoas sofrendo disso. Então, a minha ideia com esse vídeo aqui é que você se previna pra não ter, pra não acontecer com você, ou que se por acaso acontecer, você já sabe o que tá acontecendo e você já fala pro médico, porque, às vezes, como é algo que é relativamente raro, às vezes nenhum médico sabe direito o que fazer, tá? Mas aí, antes que você falhe, ah, mas isso aí é uma coisa que só pra iniciantes, só iniciantes... Não, na verdade, é algo que pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com o iniciante e pode acontecer com quem é extremamente treinado. Um exemplo, ó, vou pôr aí na tela pra vocês, não sei se vocês conhecem aqui, essa Dana Lynn Bailey, ela é mais do mundo do fisiculturismo, acho que ela ganhou algumas competições de fisiculturismo aí, só que ela transita pelo mundo do crossfit, ó. Se a gente olhar aqui a última publicação dela, ó, ela tá com a Brookense, crossfiteira aí famosa. Mas, ó, se a gente procurar aqui, eu quero ver se eu acho que... Ela tem uma publicação de algum... de algumas semanas atrás... Aqui, ó, que é ela relatando que, ó, ela põe lá, long story short, ela conseguiu ficar com rápido, o que é muito raro e muito sério, que pode levar à falência renal. E aí, ó, ela pôs aqui, ó. Aconteceu quando ela tava fazendo o primeiro dia de crossfit. Ela foi fazer GHD Sirup, algo que ela já fez antes, acho que eram três rounds de dois minutos por estação. Uma das estações era GHD Sirup, e como crossfit é algo que você tem que fazer rápido, muita repetição, e foi o que ela fez. E foi o que acabou causando a rabidomiólise, no caso dela, né. E caso você não saiba, GHD Sirup é esse exercício aqui, ó. GHD é o equipamento, Sirup é o exercício, o movimento abdominal. GHD significa Glute Hand Developer, algo como desenvolvedor dos isquiotibiais, né. Então, desenvolvedor do músculo da cadeia posterior da coxa, tá. Então, voltando aí. E o que isso significa, né, pessoal? Bom, significa que sim, mesmo que você seja uma pessoa treinada, e se a gente olhar lá a Dana Bailey, a gente vê que ela não é uma pessoa não treinada, né. Vocês viram as fotos, vou até pôr de novo aí, ó. É uma pessoa forte, é uma pessoa condicionada. Então, não dá pra falar que é algo que acomete só os iniciantes. Na verdade, quem já pratica mais tempo, tem um risco maior, porque quando você é iniciante, você não tolera tanto a dor ou a alta intensidade quanto alguém que já tá treinado. Tu tem que tomar muito cuidado com quem já treina crossfit, ou quem já treina alguma modalidade esportiva, que tá acostumado a levar o corpo pro limite, porque você pode fazer muito mais do que você deveria, como é o caso dela. Você fala, ah, mas ela é bodybuilder, foi fazer crossfit. É, mas imagina, quantas pessoas não saem da academia tradicional e começam a fazer crossfit, né. Então, um desses daí pode ser um cara que tenha rabdomiólise. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Além de você ter o risco do exercício exagerado, em alta intensidade, muita repetição, a gente tem alguns agravantes, que, por exemplo, é você fazer com muito sol ou num lugar muito quente, por exemplo, um campeonato, céu aberto, às vezes, competição em ambiente externo, um sol bater na tua cabeça, você tá aumentando o teu risco de rabdomiólise, né. Desidratação também pode ajudar a rabdomiólise. Então, a gente tem alguns agravantes aí. Então, por exemplo, uso de drogas também. Ingerir álcool, ingerir êxtase, LSD, cocaína. São substâncias que podem acelerar o processo de rabdomiólise ou contribuir para a rabdomiólise. E aí, alguns detalhes que vocês precisam pensar para a gente amenizar ou para a gente não ter risco. A gente tem, quando a gente faz exercício, três tipos de contração. Contração isométrica, aquela que, por exemplo, você vai fazer um pull-up e você pode segurar a isometria, não se mexer. E a gente tem a contração concêntrica, que é quando você faz a força. E a excêntrica, quando você só resiste a força, eu tô descendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os movimentos excêntricos. Então, por exemplo, nesse GHD Sirup aqui, que a gente viu, se você tem muita repetição com muito movimento excêntrico, você tá aumentando a tua chance de rabdomiólise. E os exercícios que você mais precisa tomar cuidado para não correr o risco de rabdomiólise. Então, exercícios que envolvam grandes grupos musculares, então músculos grandes, e que envolvam a contração excêntrica com grande volume de repetição. Então, por exemplo, coisas como fazer muito agachamento, tipo tabata, que às vezes você fala, ah, é um tabata de agachamento, é só um tabata de agachamento? Mas é um que pode ocasionar rabdomiólise, aliás. Conheço casos de rabdomiólise graças ao tabata de agachamento. Outras coisas que são preocupantes ainda. Por exemplo, o próprio GHD Sirup, que a gente viu aí no exemplo, é um movimento que, assim, eu não recomendo para os meus alunos, não acho que deve ser feito, mas eu sempre explico. Se você quiser fazer, por sua conta em risco, mas eu não prescrevo esse Sirup no workout ou no mod. Muito pull-up também, um grande volume de pull-up, pode levar a rabdomiólise. Se a gente pensar aí, dessas opções que eu dei, então, por exemplo, muito pull-up, muito air squat com velocidade, lembra ambiente externo, então, de repente, você vai fazer um Murph, toma cuidado, se estiver muito quente, tem que tomar muita água durante, depois, porque desidratação também é um fator que pode contribuir para a rabdomiólise. Bom, e por acaso, se você tiver a rabdomiólise, o que você vai sentir? Dor muscular muito intensa, e uma dor que é um pouquinho diferente daquela dor de treino, de que você, ah, estou com a perna doendo, porque eu fiz muito agachamento. Vai ser uma dor que você não consegue produzir força. Você consegue mexer a perna? Consegue. Mas se tiver que fazer força com ela, você não vai conseguir. Então, por exemplo, levantar de uma cadeira, vai precisar puxar alguma coisa, se apoiar alguma coisa para levantar, porque você não tem força exclusivamente na perna, esse é um sinal que você pode estar com rabdomiólise. Mas o que você precisa ficar mais atento ainda, porque às vezes a dor ali é grande de treino, mas você não está com rabdomiólise, né? Você teve um dano tessidual ali, mas não chegou a ser rápido. Mas se você estiver com a urina escura, com a cor de chá preto, assim, aí vai para o médico voando, porque a chance de você estar com rabdomiólise é muito grande, tá? Às vezes pode dar febre também. E coisas que a gente pode fazer aí também. Se hidratar sempre. Hidratação durante o treino, pós-treino. Tem uma regra aí de água, que eu não sei se dá para fazer em todo lugar, né? Porque precisa de uma balança. Então, por exemplo, antes do treino você pesa. Depois do treino, você pesa de novo. Por quê? O que você perdeu no treino não é... Você não perdeu gordura. Então, você não emagreceu ali, né? Tem gente que pensa assim. Mas, por exemplo, você pesa 70 quilos. E terminou o treino. Você está com 68, você perdeu 2 quilos de água, né? Perdeu 2 litros de água, não é verdade? Então, você tem que beber isso vezes 3 para repor esses líquidos aí. Então, se você pesou antes e depois, não fica feliz que você está mais leve. Você só está mais leve porque você perdeu água. Você não emagreceu 1 quilo, 2 quilos no treino. Isso não acontece. Mas, para não fugir muito do assunto aí, pessoal. Então, aqui do lado tem algumas opções de vídeo aí. Algumas recomendações. Se você quiser se inscrever no canal, tem uma bolinha aqui do lado. Joinha, se curtiu, dúvidas, se inscreve aí, comenta aí. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu.